Caralho, festa open bar, hein, falei? Open bar de tcheca, porra Quem falou que o RF não fazia mandelão? Ó o trem, fudeu É uma festa reservada, ela convidou as colegas Só novinha, safada, e mina perversa Só novinha, safada, e mina perversa Que hoje a festa é open bar, e é open bar de tcheca Que hoje a festa é open bar, e é open bar de tcheca Só novinha, safada, e mina perversa Só novinha, safada, e mina perversa Que hoje a festa é open bar, e é open bar de tcheca Vai, 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 vai Ó novinha, safada, rebola na pica E senta pro pai, vai, vai, vai Vai, 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 ó novinha safada, rebola na pica E sangra pro pai Vem, vem, vai, vem, 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 vai Ó novinha tacarada, ó novinha você tá demais Vai, vem, vem, vai, vai, vem, vem, vai Ó novinha tacarada, ó novinha tacarada Ó novinha tacarada, ó novinha tá demais Ó novinha tacarada Ó novinha tacarada Ó novinha tacarada, ó novinha tá demais Ó novinha lacarada, ó novinha tacarada, ó novinha透露da, ó novinha calma a makenha E aí